Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você! Feliz Natal! Que bom que você está aí para ouvir uma mensagem especial para o seu coração. Mas hoje, nesse dia tão importante para todos os cristãos, para todos os que celebram o nascimento de Jesus, eu quero também te oferecer uma oração especial. Uma oração para colocar você diante de Deus e para que, ao falar Deus por meio da sua palavra, você consiga entender uma mensagem que não é uma mensagem para os povos lá do passado. Não é uma mensagem para o seu vizinho ou vizinha. Ou para aquela pessoa que você conhece na igreja. Mas que é uma mensagem do coração de Deus para você. Talvez hoje, o que você mais precisa como presente é uma palavra de Deus, não é? Então, por favor, me deixa ser esse canal para trazer essa palavra ao seu coração. Mas primeiro, para você receber esta oração, eu quero pedir para você dar um passo de fé. Eu quero pedir para você realizar um ato simbólico. Um ato que vai dizer assim, sim, eu quero receber esta palavra. Eu gostaria que você escrevesse exatamente isso que eu estou te dizendo agora. Escrevesse aqui nos comentários, sim, eu quero receber esta palavra. Você pode fazer isso? É um ato simbólico de você estar colocando diante de Deus o seu coração para receber a palavra que Ele tem para você. Para o vídeo e escreva aqui nos comentários, sim, eu recebo esta palavra. E eu quero agora fazer uma rápida oração, lembrando que depois da nossa reflexão, eu também vou fazer uma oração especial. Uma oração pedindo a cura, a libertação, pedindo portas abertas, pedindo que Deus possa te presentear com as bênçãos que vêm do céu. Tá bom? Depois da nossa reflexão. Mas agora, eu quero orar para que o Senhor fale contigo por meio da sua santa e bendita palavra. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti, eu apresento agora a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Olha para cada pessoa que escreveu aqui esta frase. Olha aqui nos comentários. Eu sei que o Senhor conhece cada uma dessas pessoas. Elas vieram aqui para te ouvir, Senhor. Elas estão agora se colocando diante de Ti porque elas querem uma palavra de Deus. É uma palavra Tua, Senhor, que pode mudar a vida delas, que pode liberar um milagre na vida delas. É uma palavra Tua que pode mudar toda uma situação na vida dessas pessoas. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, fale com cada uma dessas pessoas. Que elas não venham ouvir a minha voz, mas que elas ouçam a voz do Teu Espírito Santo, falando ao coração de cada uma delas. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, no oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. A palavra de hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo 16. Na minha Bíblia está escrito dessa forma. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Esta situação aqui acontece imediatamente depois que Herodes percebeu que ele foi enganado pelos magos, iludido por eles. Por quê? Porque quando aqueles magos do Oriente, eles surgiram diante de Herodes, eles traziam a notícia de alguém que iria nascer e que seria conhecido como um rei, o rei dos judeus. Herodes não entendia muito bem dessas coisas, mas ele era cercado por conselheiros, por pessoas que o informavam acerca das profecias, do movimento no templo, da religião, das coisas que estavam por acontecer. Herodes tinha conselheiros que lhe instruíam acerca de tudo que acontecia à sua volta. E Herodes se informara que de fato havia uma profecia de uma criança que nasceria e reinaria sobre o povo. Embora Herodes não entenda muito bem como isso se daria, Herodes rapidamente temeu pela sua segurança ou pela segurança do seu trono. E mesmo sem compreender direito, Herodes tenta descobrir onde vai nascer esta criança. E com a ajuda de seus conselheiros e também dos magos que vinham seguindo uma estrela, ele descobre que esta criança vai nascer em Belém. e astutamente ele pede para os magos que assim que eles encontrarem com precisão o lugar onde a criança está, que esses magos o informassem para que ele também pudesse ir adorá-lo. Nós sabemos que não é isso que ele queria, não é? Na verdade, ele queria acabar com aquela criança, evitar a qualquer custo que aquela criança seja de qual for a forma chegasse ao trono, ameaçasse o seu trono. E aí talvez você esteja se perguntando mas o que tudo isso tem a ver com a minha vida? Hoje eu gostaria de convidar você a extrair de uma situação extremamente negativa e perversa algo que você pode usar para a sua vida só que de forma positiva e prudente. Note que Herodes quando recebe a informação de que foi iludido pelos magos ele rapidamente manda matar todos os meninos de dois anos para baixo que nasceram em Belém e para garantir nas redondezas nos arredores de Belém. Para quê? Para proteger o seu trono. E agora eu convido você a fazer uma rápida reflexão. Eu sei que você talvez esteja aqui em busca de uma palavra de Deus que possa mudar a sua sorte, que possa mudar a sua história, que possa abrir caminhos, uma palavra que possa trazer a você o direcionamento do que é que você deve decidir, se você deve ficar ou partir, se você deve permanecer nesse emprego, nesse negócio ou se você deve começar um outro, se você deve fazer isso ou aquilo, se você compra uma bicicleta ou se você se casa, enfim, eu imagino que existam muitas dúvidas, muitos questionamentos na sua mente nesse momento e agora diante dessa palavra você está sem entender nada e talvez me perguntando dentro da sua cabeça, na sua mente, você está dizendo Ney, o que essa palavra tem a ver comigo, de que forma que essa palavra pode me ajudar, o que é que eu faço com essa palavra e eu te digo, siga o exemplo de Herodes e você vai ter uma vida muito, mas muito melhor, agora, presta atenção, não é seguir o exemplo da maldade de Herodes, não, isso você descarta, isso você joga fora, siga o exemplo da prudência, presta atenção, repito, da prudência de Herodes e também da astúcia de Herodes e aqui eu trago uma palavra do próprio Senhor Jesus que disse sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Mateus 10, 16, Jesus num determinado discurso, num determinado momento da sua vida, num dos seus sermões, Jesus declarou que muitas vezes os filhos das trevas são mais sagazes, mais prudentes, mais astutos ou mais inteligentes do que os filhos da luz e sabe meus irmãos irmãs. Nos últimos tempos eu tenho percebido que muitas pessoas que confiam em Deus, que declaram a sua fé em Jesus, essas pessoas estão vivendo iludidas, fracassadas, derrotadas, dando um passo pra frente e dois pra trás por uma coisa muito simples que de tão simples que é acaba sendo negligenciada. Há muitos homens e mulheres de Deus, eu não estou falando de gente ímpia, estou falando de gente que é de Deus, mas que não vai pra frente sabe por quê? Porque está esperando que Deus faça aquilo que cabe a mim fazer. Tem muita gente à espera de um milagre que não vai chegar nunca porque Deus já fez o milagre, mas a pessoa não percebeu. Eu estou falando com gente que Deus já deu inteligência, capacidade, saúde, mas essa pessoa não sai do lugar porque ela ainda espera que Deus mande o anjo do céu para começar o negócio ou para tomar as rédeas do negócio e administrá-lo. O que eu tenho visto de gente que é discípulo, discípula de Jesus, mas que está levando uma vida minúscula? Por quê? Porque não usam a inteligência que Deus deu. Tem muita gente que imagina assim, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego para Ele também o meu cérebro e nunca mais preciso usá-lo porque tudo que vai acontecer na minha vida será de forma sobrenatural. Eu vou acordar, o maná vai cair do céu, eu vou tocar com meu cajado na torneira e a água virá milagrosamente. Então agora eu não preciso mais de energia elétrica, não preciso de concessionária de água, por quê? Porque tudo vai acontecer milagrosamente e aí essas pessoas estão se deparando com o fracasso, com a derrota, com a vida de dificuldade. E aqui nós temos a demonstração de um homem ímpio que não temia Deus, mas que foi prudente, que foi astuto no sentido de proteger aquilo que ele tinha. E olha que o que ele tinha é algo que vale muito menos do que aquilo que eu e você temos. Deixa eu te fazer uma pergunta perturbadora. o que você estaria disposto a fazer para proteger a sua coroa, a sua santidade, a sua comunhão com Deus? Herodes para proteger o seu trono foi capaz de mandar matar crianças inocentes. E eu repito, não siga o mau exemplo de Herodes, não pratique qualquer maldade, não, mas pense na prudência e na capacidade desse homem para proteger o seu trono. E muitas vezes eu e você deixamos as coisas maravilhosas que Deus nos deu como esposa, filhos, completamente desprotegidos porque nós não temos disposição para tirar um tempinho e orar por essas pessoas que são pessoas que Deus colocou na nossa vida para que nós delas cuidássemos como joias preciosas. Filhos são herança do Senhor. Quanto tempo nós temos investido na oração e na atenção aos nossos filhos. e aqui muitas pessoas vão dizer ah mas eu não tenho tempo de ficar dando atenção para filho não eu tenho mais é que correr trabalhar para defender o pão de cada dia porque esses filhos comem demais meu Deus do céu eu sei meu irmão minha irmã que seus filhos precisam de alimento mas olha eles também precisam da sua atenção eles também precisam saber que mais do que um provedor uma provedora você é um pai você é uma mãe e agora falando acerca de vida profissional o que é que você tem feito com a capacidade que Deus te deu gente eu tenho visto tanta gente ímpia gente que muitas vezes serve o diabo acordando cedo se esforçando fazendo curso correndo atrás para poder garantir uma estabilidade na sua vida e por outro lado eu tenho encontrado gente que diz que serve a Deus que não quer nada com nada os que têm emprego trabalham como pessoas desinteressadas fazem serviço que às vezes a gente precisa refazer aqueles que não têm emprego ficam querendo um emprego que é muito mais um descanso um spa do que um emprego sabia que é difícil encontrar hoje bons profissionais inclusive no meio religioso quantas pessoas estão paradas e sem ter o que fazer porque são profissionais de péssima qualidade gente gente não se esforça gente que não usa sua capacidade que não usa sua inteligência gente que despreza aquilo que Deus deu a elas que é capacidade inteligência disposição saúde e fica reclamando reclamando e murmurando gente que está dando um péssimo testemunho fazendo serviço ruim atendendo de forma errada trabalhando de forma errada e aqui nós temos alguém que não teme a Deus mas que se cercou de cuidados para defender aquilo que ele tinha há uma palavra em Apocalipse capítulo 3 versículo 11 onde Jesus está falando com a igreja de Filadélfia por meio do seu profeta João e no final da carta ele diz eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa e eu não quero nem falar da coroa eu quero falar do seu lugar no mercado de trabalho o que é que você tem feito para preservar o seu trabalho o que é que você tem feito para preservar o seu lugar na sociedade olha meus queridos nós estamos no mundo em constante avanço nós estamos vivendo num planeta que está em constante mudança atualização a tecnologia está tomando o serviço de muita gente só que por outro lado está abrindo portas de emprego para tantos outros tem muitas pessoas que Deus deu a elas capacidade inteligência vigor saúde disposição mas elas não estão entendendo aquilo que Deus quer delas tem gente que acha que Deus vai mudar a vida delas fazendo ela ganhar algum grande montante de dinheiro que virá milagrosamente quem sabe de uma herança quem sabe enfim eu não sei de onde porque crente não joga na loteria quando Deus está dizendo ei acolha as sementes que eu estou colocando nas tuas mãos cultive as e você verá a tua vida prosperar pegue isso que você tem agora e faça se multiplicar use o talento que eu te dei e o multiplique o aplique faça alguma coisa Deus está pedindo para você levante-se e faça nem que seja o simples sabe porque o apóstolo Paulo para defender o dinheiro que ele precisava para fazer missões ele fazia tendas ele não procurou coisas mirabolantes coisas enormes para fazer não ele fez coisas simples e na simplicidade das suas tarefas ele conseguia abençoar igrejas ele conseguiu abençoar o reino ele conseguiu abençoar pessoas Deus está convidando você a fazer o simples mas fazer bem feito fazer agora fazer hoje faça aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos e você verá prosperidade bater a sua porta você queria um presente de Deus hoje o aniversário é de Jesus e quem ganha o presente é você não é como diria os comerciais de televisão mas olha o presente é todo seu só que tem um detalhe Deus já entregou você só precisa usar esse presente ah Ney mas eu não sei o que é então eu quero orar por você eu quero fazer uma oração para Deus abrir os teus olhos para que as escamas caiam dos teus olhos e você perceba aquilo que você tem na mão e que você pode usar para te abençoar abençoar sua família abençoar o reino de Deus clica aqui para você receber essa oração olha aí nesse vídeo que está aparecendo aí clica nesse vídeo a oração está aí e